Quando o crente é fiel e só leva sua vida em jejum e oração Ele está sempre pronto, se entra na guerra ele é campeão O inimigo observa e só fica de longe e jamais se aproxima Pois se entra na frente ele sabe que o crente vai passar por cima Se você vem buscar, vai levar sua vitória Quando Deus opera, o mal tem que ir embora Se o inimigo vem, é porque ele é insistente Aqui dentro ele não fica, porque tem azeite quente Se você já sentiu a presença de Deus, é só glorificar Se você não sentiu, abre a boca e dá glória, Deus vai te tocar Quando a glória subir, o azeite descer, Deus vai te revestir Deus está operando aqui em nosso meio, ninguém vai impedir Se você vem buscar, vai levar sua vitória Quando Deus opera, o mal tem que ir embora Se o inimigo vem, é porque ele é insistente Aqui dentro ele não fica, porque tem azeite quente E tem vado quebrado, trincado, rachado, vai ser renovado E o nome de Cristo aqui neste lugar, vai ser glorificado Até crente Tomé que já não tinha fé, vai ser revestido Vai falar de mistério, o diabo aqui vai ficar confundido Se você vem buscar, vai levar sua vitória Quando Deus opera, o mal tem que ir embora Se o inimigo vem, é porque ele é insistente Aqui dentro ele não fica, porque tem azeite quente Se você vem buscar, vai levar sua vitória Quando Deus opera, o mal tem que ir embora Se o inimigo vem, é porque ele é insistente Aqui dentro ele não fica, porque tem azeite quente Se você vem buscar, vai levar sua vitória Quando Deus opera, o mal tem que ir embora Se o inimigo vem, é porque ele é insistente Aqui dentro ele não fica, porque tem azeite quente Se o inimigo vem, é porque ele é insistente Obrigado.